Investidor de criptomoedas parece que não tem um minuto de paz. Após 2022, que foi terrível para a maioria dos investidores, causando perdas gigantescas dentro do mercado. Quebra de protocolos importantes, fraudes, hacks, FTX quebrando. Bem, agora nós temos Silvergate, que pode ser uma pedra gigantesca do mercado de criptomoedas. Bem gente, então a gente tem que ficar muito atento aqui. Olha só, meu nome é Denilson Alves, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Já peço uma coisa, se inscreve aqui, deixa um like, faça comentário, participe aqui da nossa comunidade de inscritos, beleza gente? Assim você vai receber os nossos conteúdos aqui. Também ative as notificações. Olha só, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é, como o mercado de criptomoedas ainda é muito novo, ele passará por várias, por várias fases, fases complicadas. Aonde que vai necessitar que nós, nós passamos o papel de marcos regulatórios, de segurança. No mercado tradicional, nós temos, por exemplo, o fundo garantidor. O que ele faz o seguinte? O que é o fundo garantidor? E ele permite que o cliente de um banco, de um grande banco, esteja protegido em 250 mil reais naquela instituição, tudo bem? E 1 milhão de reais por CPF em diversos bancos. Quer dizer o seguinte, quer dizer o seguinte. Você tem 500 mil reais, certo? Lá no mercado tradicional. O que você precisa fazer? O que seria interessante você fazer? Não deixar os 500 mil em um único banco. Porque se esse banco quebrar, o fundo garantidor só vai te assegurar, te reembolsar em 250 mil reais. Então, o que seria o correto de fazer o mais seguro? Se você deixasse 250 mil no banco A, 250 mil no banco B. E você pode fazer isso em quatro bancos, por exemplo. 250 mil, 250 mil, 250 mil, 250 mil, porque o máximo por CPF é 1 milhão de reais. Então, tem essa vantagem no mercado tradicional. Aqui no mercado de criptomoedas, a gestão de risco, a questão da segurança é nossa. Então, é muito importante que você aprenda esses fundamentos muito importantes para poder ter uma vida duradoura aqui nesse mercado. É um mercado que dá para ganhar muito dinheiro. É um mercado que realmente pode mudar vidas. Mas se você não fizer o mínimo que este mercado aqui exige, não dá para você estar operando aqui, pessoal. Tem que ficar muito atento. Então, por exemplo, você não pode deixar todas as suas moedas simplesmente nas corretoras. Você tem que ter a sua hard wallet. Por exemplo, eu tenho a Ledger. Essa aqui já está para vencer a partir de 2025, que é a Nano S. Ela não terá mais atualização. Então, eu já vou ter que comprar a nova, beleza? Mas, por enquanto, ela funciona porque eu preciso. Tá bom? Então, aqui no mercado de criptomoedas é desse jeito aqui. E agora nós temos mais uma pedra, né? Mais uma pedra no sapato. Agora a gente vai entrar realmente no assunto do vídeo, que é a Silvergate. A Silvergate é mais um banco, né? Um bancão aí, né? De cripto que foi muito afetado com a crise de 2022. Principalmente com a quebra da FTX. Porque lá na Silvergate eles perderam aproximadamente, sem brincadeirinha, um bilhão de dólares com a quebra da FTX. Então, isso abala a liquidez de qualquer empresa. Aqui no Brasil, nós tivemos as lojas americanas que deu um calote num monte de empresas, num monte de bancos. Banco Bradesco, Banco Itaú. Só Banco Bradesco e Banco Itaú, juntos, tomaram um prejuízo de aproximadamente 8 bilhões de reais. Então, a Silvergate está tomando na cabeça, só por conta da FTX, aproximadamente 1 bilhão de dólares. É muito dinheiro, pessoal. E o grande X é, como a Silvergate agora está passando por dificuldades, e essas dificuldades agora deixaram de ser aparentes, e parece que são reais, mas a questão da falência da Silvergate hoje, ela é vista como certa, como existente e real. Irá acontecer. Ela atrasou a entrega do seu relatório para a CVM, teria que ter sido feita semana passada, alegou que não conseguiu encontrar uma empresa de contabilidade adequada, capaz de fazer o levantamento dos dados, e pediu mais 15 dias para entregar esse relatório. Olha só, pessoal. Uma empresa que é listada na Bolsa, ela não pode cometer esse tipo de coisa. E isso aí a gente sabe, a gente tem a plena certeza, isso aí é uma desculpa pajuta. O caso é que isso assustou o mercado, com certeza, não é? Empresas deixaram, deixaram de trabalhar, já estão deixando de trabalhar com a Silvergate, Coinbase, e cripto.com, vou colocar aqui na tela aqui, para vocês terem ideia. E os temores, eles são solidificados, à medida que a gente tem um histórico muito recente, de quebras aí, por falta de gestão, por falta de liquidez. O mercado hoje sofre duas crises muito grandes. Primeiro, a crise de credibilidade. Ser um mercado muito novo, percebeu-se, ano passado, que é um mercado muito frágil, na questão de controles, regulamentação e segurança, ainda precisa ser aperfeiçoado com o tempo, e isso vai acontecer. Eu sou um otimista em acreditar que, sim, esses problemas serão solucionados, lá para frente, com algumas regulamentações, e com alguns protocolos de segurança, que devem ser implantados, aqui na Web3. Mas o X é que, ainda é muito novo, então a gente vai passar por isso. Então, repito, o papel de fazer a gestão, do nosso dinheiro, da nossa segurança, é nossa. não dá para deixar moedas nas mãos dos outros. Aquilo que não está com você, você não tem. Beleza? O que você passou para o outro, o que você entregou para o outro, você tem que entender que, de repente, não é mais seu. Se você colocou as suas moedas lá na Silvergate, na Celsius, na FTX, na Binance, na Cornex, tem que entender que, se essas empresas fecharem, falirem, você praticamente dará adeus às suas moedas. Então, muito cuidado aqui. Dá uma olhadinha aqui, só nas notícias aqui, para a gente poder entender, para você poder entender como que esse medo aqui, ele é real. Olha só, pessoal, aqui pelo Cointelegraph. Silvergate encerra sua rede de pagamentos de criptomoedas e é obrigado a pagar 9,9 milhões para a BlockFi. Bem, banco em apuros pode desencadear colapso no mercado de criptomoedas, entenda. Então, gente, está falando novamente aqui do Silvergate. Bitcoin atinge o menor nível em duas semanas com os temores que o banco Silvergate provocará novo abalo. Nubank lança a nova coin e Silvergate ameaça mercado. Então, gente, aqui, olha só. Silvergate implode, causa pânico, fica isolado com risco de insolvência. Pessoal, o que é o risco de insolvência? O risco de insolvência é a incapacidade da empresa poder honrar os seus compromissos no futuro. Então, nós temos hoje uma empresa que ela está à beira da morte. Alguns parceiros já praticamente pararam de trabalhar e alguns ainda dizeram o seguinte, estão aconselhando os seus clientes a não trabalharem mais com a Silvergate. Quer dizer, o nível de confiança na empresa, no banco, foi a zero. Não é isso? A nova entrada de dinheiro não acontecerá porque, ao contrário disso, ao contrário das pessoas investirem nessa empresa, o efeito manada de saída será grande. As pessoas tendem a tirar seu dinheiro, as empresas, os parceiros tendem a encerrar as suas parcerias, quer dizer que a falta de liquidez ela é líquida e certa. Então, eu não vejo para a Silvergate uma solução que não seja a falência. Infelizmente, é péssimo para o mercado, mas nós temos que ficar atentos às notícias. Lembra que a gente já conversou aqui? Não adianta ficar só de olho nos gráficos, você tem que olhar gráficos e olhar notícias, você tem que estar inteirado 100% aqui no mercado em que você opera. Você ficar apenas olhando o gráfico, calma aí, você vai quebrar a cara. Tenha muito cuidado com isso, gente. Olha isso aqui, gente. Investidores e parceiros de negócios correram para retirar recursos do banco. Enquanto isso, Coinbase Global, Galaxy Digital, Paxus Trust, essas empresas aqui já estão encerrando as suas atividades com a empresa aqui. E a BitSamp aqui, dá uma olhada. Ela foi além ainda, pessoal, alertando os clientes sobre possíveis perdas se fizerem novos depósitos via Silvergate. Dizendo o seguinte, não usem o serviço, não mandem suas moedas para lá. Está dizendo o seguinte, se você optar por depositar fundos nesta conta, você o fará por sua conta e risco. É o que a gente acabou de conversar aqui no começo do vídeo. Tudo bem? Mercado de criptomoedas, quem faz a gestão do seu risco, quem faz a gestão da sua segurança é você mesmo e você é total responsável para onde você envia suas criptomoedas. Então, fique atento. Adelio, isso, o que você faria nesse momento? O que eu faria? Não, o que eu estou fazendo. Bem, algumas criptomoedas minhas estão na minha, na minha ledger, tudo bem? O que eu estou fazendo? Com medo de uma volatilidade maior ainda do que já está tendo, do que o mercado já é o normal dele, o que eu estou fazendo é diminuindo o meu portfólio. Tudo bem? Então, neste momento aqui, eu vou ficar com pouquíssimas moedas, pouquíssimas moedas mesmo. Tudo bem? Pretendo ficar com XRP, com Bitcoin, Ethereum, Cardano e mais duas moedinhas. Sabe aquelas 20, 30 moedas? Então, a gente compra depois de novo. Tudo bem? A gente vê como é que o mercado vai se comportar nesse período aqui e o que eu não transformar em USDT, porque também não vou transformar em USDC por conta da Circle. E a Circle, pessoal, ela tem uma participação muito grande, ela tem um lastro muito grande dentro da Silvergate correndo risco de, de repente, poder perder até o PEG, poder perder a paridade com o dólar. Seria uma catástrofe gigantesca para o mercado. Então, fique atento. A segurança é por sua conta, galera. A gestão de risco, novamente, vou repetir, ela é sua. Então, o que eu estou fazendo é, já mandei algumas moedas para a minha carteira, tudo bem? Tirando de algumas corretoras. Também, diminuí a quantidade de moedas, né? Diminuí o meu portfólio. Vou deixar apenas quatro ou cinco moedas aqui, dentre elas, as mais fundamentadas. Por exemplo, Bitcoin. XRP, Cardano e Ethereum. Todo o resto, eu praticamente estou convertendo em USDT e vou deixar na minha carteira aqui. Beleza? Bem, cada um tem que cuidar de si. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar aqui nesses próximos 15 dias. Serão dias de muita tensão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.